Timote pelo fato de não ter opção, outras opções no ataque, inclusive, e porque a gente também só viu um jogo dos jogadores. Então, o Sinésio, como você está dizendo aí, os dois laterais, o Alex e o Gauchinho. Aí a zaga é que a gente fica naquela dúvida se o que vai acontecer, o Renan não está nem no banco. Então, quer dizer, está mais ou menos assim desenhado o time, embora, como você está dizendo aí, e o Jean é que é o treinador, ele que vai definir, com certeza, quem joga no próximo final de semana. Os treinamentos dessa semana, eu acredito que o coletivo de quarta e quinta-feira, no Júlio Aguiar, eu acredito que será fundamental para o Jean acabar de montar essa equipe. Ele falou para a gente na entrevista que não gostou da equipe, né, Luiz, naquele jogo. Então, eu acredito, pelo fato de ele ter falado que não gostou da equipe no jogo, eu acredito que ele possa fazer algumas mudanças para essa estreia. Tá bom, nós vamos para o intervalo e logo após os comerciais, o André Luiz e o Alexandre Costa estarão conosco aqui para a gente fazer um balanço do que foi o primeiro amistoso e do que pode ser o patrocinense nesse campeonato. Depois do intervalo. Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento. Em patrocínio, as lojas Reon tem tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis Novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. Para falar do nosso jornal, a gente prefere ouvir. Assina a Gazeta de Patrocínio porque ele só passa informação séria. Os classificados, além de ser mais fácil para vender e comprar, é gratuito para anunciar. É um jornal com 72 anos de credibilidade. Gazeta de Patrocínio. A G-Solda é garantia de qualidade em estruturas metálicas, caixas d'água e bebedouros. Tem fábrica própria e equipe especializada. Se você exige qualidade, vai preferir os produtos com a marca G-Solda. Estamos de volta com o Esporte Hoje TV aqui pela TV Ouro Verde, canal 11 e também na rede hoje ponto com ponto BR no link da TV hoje. Bom, a gente está falando da estreia, né? Nós estamos debatendo no programa de hoje a estreia da equipe contra, da equipe do Patrocínio contra o Itu e o Taba que acontece no próximo sábado. Eu vou conversar com o André para saber, né? O André Luiz, que é o comentarista da equipe versátil, para que ele nos diga qual a sua opinião pelo que ele viu no jogo do último sábado que a gente inclusive mostrou os melhores momentos hoje aí, André. Um abraço, Luiz. Pessoal de casa realmente fica uma ponta de preocupação. Eu não gostei do time, achei muito fraco, bem inferior ao time do ano passado. É cedo para falar, até injusto falar, observando praticamente 60 minutos, porque foram 45 minutos, mas cerca de 15 já começaram as alterações. Aí o time ficou completamente mudado, porque praticamente todo o time passou por substituição no segundo tempo, era um amistoso. Agora, mesmo assim, do time titular, fiquei muito preocupado. Os laterais mostraram algumas qualidades ofensivas, mas defensivamente estiveram muito abaixo do que vai necessitar no módulo 2. Na zaga central, o Paulinho, achei meio inseguro. Os dois volantes marcaram até razoavelmente bem, marcaram forte, mas chegaram um pouco à frente. Quando foram à frente, sem muita qualidade, o companheiro de ataque do Sinésio, o Timóteo, nesse jogo não apresentou muita coisa. É um jogador que, pelas informações até do próprio Adélio, é um homem mais de área, seria até para ser um reserva do Sinésio. Então, o patrocinante precisa de um jogador de um pouco mais de velocidade na frente, mais movimentação que sai pelos lados. Então, realmente fiquei muito preocupado, Luiz, e acho que, vamos ver, dependendo dessa semana, o que o técnico Jean Rodrigues consegue mexer, colocar outras peças dentro desse time titular, encontrar a melhor formação. Mas, num primeiro momento, quer dizer, foi a primeira vez que eu vi o time jogando nesse ano, é um time bem inferior ao do ano passado, que disputou uma terceira divisão. Quer dizer, chama a segunda divisão, mas era a terceira divisão de Minas. E agora vai enfrentar equipes muito mais fortes, com um elenco inferior ao do ano passado, pelo menos, foi essa a impressão nesse primeiro jogo. É, e além do mais, ainda teve o problema da equipe não ter tido tempo para fazer, tempo até que teve, mas não teve oportunidade para entrosar, para o próprio treinador sentir o time, porque foram só dois amistosos, e dois amistosos, sim, que não foram de expressão. Então, realmente, fica essa preocupação, embora a gente tenha que também dar tempo ao tempo, aguardar para ver. O problema é que nós vamos dar tempo ao tempo, mas o campeonato começa no próximo sábado, né, Alexandre? É, realmente. Um abraço a todos de casa, que acompanham a TV Ouro Verde. Eu acho que tempo ao tempo não dá mais tempo. Infelizmente, já está em cima da hora. O André falou e falou com propriedade. Eu acho que o time do ano passado, o forte do time era o entrosamento. Então, você vê que as jogadas do Cezinha, como no ano passado, ele não precisava olhar para o lado direito e saber que o Irã estava lá, porque o Irã estava. Então, eles eram muito bem entrosados, jogavam muito bem juntos. O Gauchinho chegou, e aí demora aquele tempo para entender como é que joga o Cezinha, como é que o Cezinha chega à frente. Isso é isso. Às vezes, um lançava, o outro não estava, o outro lançava, porque é entrosamento. Isso é pura falta de entrosamento. Então, tem essa questão, que é complicado. Eu acho que o Djalma é um jogador muito bom, muito bom no meio campo, que poucas equipes têm. E o que eu tenho falado do Cinezio. O Cinezio é um matador, ele sabe se posicionar. Ele fez o gol do sábado, estava fácil o gol e tudo, mas ele se posiciona, sabe cabecear a bola. Então, é um ótimo centroavante. Eu gostei da entrada do Léo Paraíba, porque ele foi um pouco mais rápido pelas laterais. Talvez seja um homem, com a saída do Dyson, que hoje eu acho que seria o principal jogador ali para fazer essas jogadas nas laterais, seria o Dyson. Principalmente pela velocidade. Pela velocidade. Porque o Cinezio é um jogador de força, de área. Eu acho que o Timóteo tem um porte físico para ser o matador, de dentro da área. Porque para sair dos lados, tem que ser um jogador veloz, tem que ser um jogador mais leve. E eu acho que vai faltar isso ao patrocinense. Tomara que não, tomara que a equipe se entrose. Eu até gostei do Alex, o lateral esquerdo. Eu gosto muito do João Lucas. Eu achei que o Gauchinho também foi bem. Como o André disse, eles apoiaram bem. O problema foi a retagada. Agora, a gente está também como parâmetro da equipe do ano passado, que tinha Pedro e Mica. Que eram os dois volantes sensacionais, que faziam a cobertura dos dois laterais. Irã, que está no titular do Santo André agora. Isso. E por isso os dois laterais desciam para o ataque. E desciam com tranquilidade. Porque tinha volantes e tinha também... A zaga estava muito bem formada com o Marcelo e com o Tayroni. E fazia essa cobertura muito bem feita. Depois entrou o Renan. O Renan, na primeira partida, foi muito mal. Mas depois se encaixou na equipe e arrebentou no meio campo. Então, o que a gente fica preocupado é com isso. A gente viu o Thiago jogar. É um bom jogador. É um bom volante. Eu acho que vai ser titular. O Dijama, com a entrada do Thiago, eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de mobilidade. O Thiago vai ser aquele jogador de roubar a bola e já dar no Dijama. Para o Dijama distribuir o jogo com mais velocidade. Agora, o Thiago Lima, que vem do Varginha, que não jogou agora no fim de semana. Porque a mulher dele ganhou um filho. Ele disse aqui nesse programa que é um jogador que, além de apoiar, ele também gosta de armar. Gosta de ir para cima. Então, eu acho que ele vai fazer essa função do terceiro homem de meio campo. De talvez um volante do lado esquerdo e do lado direito. Fazendo essa cobertura dos laterais. Mas chegando à frente. Ajudando. Porque ficar só na responsabilidade do Dijama. Aí vai sobrecarregar o Dijama. E a equipe não vai produzir. Eu gosto do João Lucas. Eu estava falando da lateral esquerda. Eu gosto muito do João Lucas. E o problema do João Lucas no ano passado foi a questão da marcação. Então, no ataque, ele ia super bem. Ele é um ótimo jogador. Porto físico, que o André falou na transmissão. É um jogador mais alto do que o Alex. O Alex é um jogador baixo. Talvez experimentar o Alex um pouquinho mais adiantado. Porque ele é muito habilidoso. Tanto que a jogada do gol foi espetacular. O problema é que se fez dois amistosos, não dá tempo mais para fazer teste. Esse é o problema maior da equipe. Mas a gente vai esperar. Acho que a Zaga também. O Marcelo apresentou um belíssimo futebol. E o Tayroni também no ano passado. Eu acho que o Tayroni também merece uma chance pelo que ele apresentou no ano passado. Agora, o André tinha uma preocupação ali com o Djalma, que estava meio torto no jogo, não é André? É. O problema é que houve uma certa mudança tática em relação ao time do ano passado. Pelo menos naquele primeiro tempo nesse jogo. Depois, até na segunda etapa, o Jean deu uma alterada. No primeiro tempo, o que ele fez? Ele colocou dois volantes em linha. Ele fez um quadrado no meio campo. Dois volantes e dois meias. O Cezinha pela direita e o Djalma pela esquerda. O Cezinha, no ano passado, jogava mais como um ponta direita, que depois recuava e ajudava no meio campo. E o Djalma jogava mais centralizado, um pouco mais perto dos dois homens de frente, armando jogadas, fazendo enfiadas de bola, até finalizando. E nesse jogo, ele jogou muito pela meia esquerda. E não foi bem. Ficou muito preso. E voltando muito para buscar a bola. Voltando para buscar, ficou preso na marcação. E quando o Patrocinense tinha essa bola, ele já estava meio distante do jogo. No segundo tempo, ele inverteu. Colocou o Cezinha na esquerda, liberou um pouco mais o Djalma. E ele melhorou. Melhorou a produção dele dentro de campo. Na realidade, o Patrocinense poderia ter vencido a partida. No primeiro tempo teve muita chance. E teve um gol que uns acharam que foi, outros que não. Que a bola teria quicado em cima da linha, ou dentro, ou depois da linha. E a gente até mostra aí. E depois teve aquele empate, que eu acho que houve uma falha do goleiro também. Porque bola na área, bola na pequena área do goleiro e tal. E não vai dar tempo para corrigir. Porque tem o jogo sexto e sábado agora contra a equipe do Ituiutaba. Na quarta contra o Berlândia, no outro sábado contra o RT. Então é complicado, André. Não dá tempo. Esse começo do campeonato vai ser muito importante. Então o Patrocinense vai ter três jogos assim, numa sequência. Como você disse, cerca de dez dias. Que podem até mais ou menos definir o rumo. O time tem que começar bem. Porque se já começar tropeçando, até pela fórmula de disputa do campeonato, vai ficar complicado. Então tem que começar bem, tem que começar firme. Como você já disse, acho que talvez com a entrada do Thiago já vai ser uma mudança substancial no meio. Agora uma outra coisa que me preocupa. O Jean trouxe os jogadores dele. Ótimo. Beleza, a gente torce para que dê certo. Mas nesse primeiro jogo, os jogadores indicados por ele não estiveram acima dos que estão aqui e dos que ficaram ano passado. O Tayroni não pode ser reserva do Paulinho. Se o Paulinho jogar só o que jogou aí nesse primeiro jogo. O João Lucas não pode ser reserva do Alex. O Renan. Se o Alex jogar. E o Renan não está ficando nem no banco de reserva. E joga mais do que o Vinícius Kizzi e o outro menino que jogou, o Alain. Então, isso aí traz também uma certa preocupação. Eu acho também que a diretoria não poderia ter liberado o Horácio. No ano passado, quando os jogos estavam difíceis, muitas vezes o Horácio resolveu. Ele era um ótimo jogador para cima do tempo. De velocidade. Quando ele esteve titular, não. Não foi brilhante. Não foi aquele grande homem. Mas quando ele entrava no segundo tempo, ele tinha uma arrancada. Fez dois ou três gols de arrancada. Fez sete gols no campeonato, se não me engano. E o Dyson foi liberado também? O Dyson também foi liberado. Então, perdemos aquela referência do homem veloz. E que as equipes procuram. Hoje o Cruzeiro tem o Thiago Ribeiro, tem o Ollison vindo muito bem esse ano. O Galo tem o Neto Berola, que arrebentou o último jogo. E provou que a lateral do campo é a saída. Principalmente para campos menores. O patrocinense vai jogar no Juleguiá, em um campo menor. E empatos de Minas também, o gramado é reduzido. Aí não. Aí vai para o Parque do Sabiá, vai para os estados maiores. Mas, de todo jeito, precisa de um jogador veloz. Sábado estaremos todos lá, apoiando o patrocinense. Tomarem que o torcedor lote o estádio. E tem um outro aspecto, que o patrocinense joga às 4h30, às 5h, tem Cruzeiro e Atlético. Então, é complicado. Tem esse tipo de concorrência também, que é muito difícil. Eu quero a palavra final do André Luiz e do Alexandre para a gente finalizar esse programa de hoje. É, a gente está na expectativa que seja realmente uma grande competição. Que o patrocinense volte firme, depois de tantos anos, de volta ao módulo B do Campeonato Mineiro. Contra grandes equipes, muitos clássicos. Por isso que a gente quer o time forte. E, como eu disse no começo, é difícil avaliar, observando, cerca de 60 minutos de um jogo. Não deu nem tempo da preparação. Enfim, o time está entrosado. Então, na medida da competição, a gente vai ter um parâmetro melhor. Mas, contra uma equipe relativamente fraca, que foi esse portal, o time não esteve bem. Tomara que no Campeonato Mineiro seja diferente. Agora, o futebol realmente é um esporte fascinante. Pode ser que essa equipe encaixe. E arrebente. Entre o Thiago e mais outra peça, ou as mesmas peças, começam a jogar bem. Eu me lembro do Renan, quando ele fez a primeira partida, a gente assustou. Falou, gente, o Renan não tem caixa para jogar no patrocinense. E depois ele arrebentou a boca do balão. Nas últimas partidas ele estava voando e jogou demais. Então, quem sabe, é um exemplo aí para a gente. E, lógico, a gente torce para a equipe subir. Vamos trabalhar para isso. Vamos ver o que a equipe vai apresentar neste sábado. Tomara que comece com a vitória. Ok. Então, lembrando que você vai rever, vai ver, na próxima quarta-feira, os melhores momentos do jogo do próximo final de semana. Entre tu e o Tabo e o patrocinense aqui no Júlia Guiar. Aí, na quarta-feira, nós estaremos em Uberlândia, já preparando o material para a outra semana. Não vai dar nem tempo, porque aí nós vamos ter Uberlândia e o RT no programa da outra semana. Um abraço para você, uma ótima semana. A vitória patrocinense. Vamos torcer para que tenhamos uma grande vitória na estreia no próximo sábado contra a equipe do Ituiutaba. E, mais uma vez, as nossas condolências à família do Silvinho. Esse programa de hoje foi dedicado a ele. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Um abraço para você.